Gosto! Acho que pode ser três. Eu fecho em quatro. Não, três. Três ou quatro? Não, amiga, vai ter abdômen, vai ter ali, vai ter coças. Ali. Não, é ali. Quatro. Vai, quatro. A taça é na sua cara. Olha aqui, vai ter ali. Ela ali, ali, ali. A gente não enxerga. Deixa eu vir aqui pra frente, pra... Três? Três. Um peitoral desse bicho com um copo d'água, é só isso? Não. Ai, não. Ai, eu gosto de boca. Ah, não, mas não é uma coisa. Ah, mas não é uma coisa. Ai, tem umas bocas que não ficam. Em homem, não. 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 Essa parece horrorosa. É, não. Ai, uma calviça. É, ele gosta. Não, não. Dez ou sétimo? É cabelo. Não, gente, eu acho que é entradinha. Não, eu acho que é cabelo. Sete. Sete? Ela gosta de um calvo, ela gosta de sovaco. Cara, essa mina aqui, ela é... Pé. Assim. Orelha. 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 Orelha é dez. Fudeu. Fudeu. Ah, meus amores. Ele veio aí. Ai, faltou só o, né? A entradinha, o V. Faltou só o, a entradinha, o V. Ela queria a pomba. Ela queria que tivesse vindo a pomba. Pra ela falar, pomba? Zero! Caralho, zero! Mano. O míssil. Ela queria que tivesse vindo o míssil. Pra ela falar, meu Deus. Ela tava esperando desde o primeiro. Será que ele nadou esse bagulho no Rio Tietê? Se foi, ele fez um treino legal. Se não nadou no Tietê, sei lá. Tô em quatro horas e vinte e quatro. Trinta e quatro de média. Agora é a hora de nadar. Vamos correndo. O mar é fácil. Fui pedalar antes de nadar, porque a academia só abriu às nove da manhã. Olha, ele fez na bola e teca do Alborado. Dois mil e quentos metros feitos. Eu venho nadar dois mil. Mas esse cloro da piscina é tão doroso, cara. Então, parte de corrida. Tô aqui no quinto quilômetro da corrida. Impressionante como meu corpo tá reagindo bem. Veste quilômetro da corrida, cinquenta e dois minutos. Vambora. Quinze quilômetros e uma hora e vinte. Cara, eu tô há quase sete horas treinando. Juro. Parece que eu tô alucinando. Não sei nem o que tá acontecendo, macho. Terminou. Foi tanto tempo de treino que o relógio. Acabou a bateria. Tudo deu certo. Sua alimentação, muito animado com o Floripa. Cara, eu tô forte. Caralho, moleque. Sete horas de treino é brincadeira. Cinco minutos correndo e eu já tava desmaiada. Tá bem de saúde, hein, meu anjo? Caralho, tá estourando de saúde, hein? Porra, se deixar, vive até os noventa com essa saúde aí. Meu amigo. Porra. Tem o asma? Continua tão bem de saúde, né? Não muda muito a... A narrativa. Me quebrou, mas continua. Não tá tão bem de saúde. Sem querer brincar, né? Ela me quebrou, né? Cara, eu às vezes penso isso. Quando chega no final do mês, tá ligado? E acaba o meu dinheiro, por exemplo. Eu fico pensando como vocês do chat vivem, mano. Eu falo se eu, tá ligado? Que deveria estar vivendo como um príncipe da Arábia nesse país. Ganhando numa moeda. Onde vale cinco vezes a do meu país. Não estou vivendo. Imaginem esses tweets de bueiro do meu chat. Sou herdeiro? Banda esse cara, véi! Eu vivo bem. Oscar. Tropa dos tweets. Ai, cara. Não, mas falando sério, isso é bizarro, cara. Tipo... Cara, o pior é que o meu chat, moleque, é bizarro. Recebendo 16k por mês, me sinto pobre. Quando penso que a galera vive com o salário mínimo da agonia. E nada de dar um sub, né? 16k e deixando o streamer comer rato. Arroz, feijão e rato. Né? Aí aqui não é ovo de codorna. Ovo de rato. Porque também... Pedindo mania de churrasco, agora eu peço no mania de rato. Vitimiza legal? Cara, vocês acham que ser streamer é facilidade. Não é. Eu falo pra vocês que o bagulho não é fácil. Ovo de rato. Ai meu Deus, mano. Todo mês aqui, cara. Sério mesmo. Pedindo dinheiro pro AXT, cara. O AXT já tava morando na rua, cara. Brincadeira. Termina essa casa aí, cara. Vê se tem algum quarto pronto lá que eu já me mudo antes de sentir, mano. Já acompanho o resto da reforma. Ah, mano, esse bagulho de, tipo, meus pais... Mano, guys, eu vou falar um bagulho pra vocês. Se vocês caírem num limbo na internet onde você vai ver um cara entrevistando gente velha ou a galera que comprou casa 50 anos atrás, tipo, se você escutar um gringo falando How much did you pay for your first house? Não deixe essa pessoa responder. Não deixe. Skip esse vídeo e bloqueie o criador. Mano, se você ver, só vai embora. Mano, é muito revoltante, é muito revoltante. De nego falar assim, Mano, tu vê a véia na frente de uma puta de uma casa e ela fala Paguei 12 mil dólares. Na minha primeira casa. 12 mil dólares você não compra um Uno no Brasil hoje em dia, não, eu acho. Não, pai de um amigo meu, gastou 40 mil na casa, vendeu a casa por 4 milhões e meio. Faz as contas aí, quanto que valorizou essa porra. Mano, bizarro, cara. Cara, na real, eu, tipo assim, ó. Eu acho que a galera ganha mal, mas eu acho que, aí as pessoas que são mais economistas vão poder me explicar isso, né? O mercado imobiliário, ele é inflacionado pra um caralho nas cidades grandes. Obviamente, né? Porque senão, não teria apartamento pra alugar, porque, né? Tipo, mano, às vezes eu vejo um vídeo dos caras falando de Nova York. Pô, uns apartamentos de 1.800 dólares dá vontade de tu fingir que vai alugar pra poder, sei lá, dar uns três tiros no cara que aluga aquilo aí por aquele preço, pô. É imoral. O bagulho parece o banheiro de visita aqui de casa. Se tu olhar, tu não cabe uma cama nem na parede. O cara dorme e parece que ele tá sendo arrebatado, né? Dorme igual um experimento científico. O maluco dorme igual o... Como é que é o nome dele? O Frank Stein na parede, porra. Pelo amor de Deus. Tu olha pro apartamento e fala, e onde é que cabe uma cama aí? Esse cara, ele se deita aonde? Aí o cara abre uma porta que parece uma... Uma janelinha de coisa. E aí tem um banheiro, não sei o quê. Você fala, mano, isso quando tem banheiro. Mano, eu vi uns que o banheiro é no condomínio. Porra, tu imagina essa porra? Tu mora num prédio onde tu não tem banheiro na tua casa se tu quiser sair. Tipo assim, se tu quiser tomar um banho, tu tem que sair da tua casa e ir num banheiro que tem, tipo, sei lá, como se fosse um outro apartamento. Imagina tu mora num prédio que tem, sei lá, quatro por andar. Aí tem o quinto... É, casa, né? Esse negócio que tu vive, o cativeiro. Aí tem um banheirozinho lá pra galera tomar banho. Porra, aí todo mundo trabalha seis horas da manhã. Tu acordou atrasado, tu chega, tá na Kiwi. Tu tá na Kiwi, pô. Tem duas pessoas paradas na frente do banheiro, assim, ó. Mano. Moleque, sério, bizarro, 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 bizarro. Who the fuck can afford that? It is embarrassing to come out and say that it is a struggle to survive right now. But I know so many people are struggling. And do not get me started on what my grandparents were doing. They, $3,000 house. And yes, I understand inflation and all of the bullshit that they have been pulling with the Fed. Why are we allowing it? Why? And then I clock out of my shift. I am tired. I have to go home. And I check the news. Another $60 fucking billion to a country nobody can point out on a map. What are we doing? Where has the plot gone? We have lost it, folks. We have fucking lost it. Caralho, caralho. Ainda mandou, mano. Aí eu olho o jornal e a gente mandou 60 bilhões pra um país que ninguém consegue apontar no mapa. We have lost it. Tipo assim, foda-se os outros, moleque. Ajuda, ajuda a galera do país. The American Dream is dead. Mano, The American Dream nunca existiu, cara. Caralho, mano. Cara, o Americano acho que é o cara que mais demorou pro American Dream. Tá ligado? O American Dream é um sonho que venderam pra vocês mesmo e só agora vocês acordaram. O Brazilian Dream que nunca nem existiu, cara. Pô, os caras são muito lunáticos, sério mesmo. É brincadeira, mano. É de uma burrice sem igual. Sonho americano. Sonho americano, galera. Mano, sou brasileiro, tô fudido no Brasil. Eu vou me mudar pra fora. Viver ilegal. Aí eu vou trabalhar de garçom. Aí lá, se os caras não tiver de muito bom humor e não me derem um bilhão de gorjeta, você paga os cinco contas a hora. E aí você fala, pô, e a tola cinco contas a hora é muito pouco, né? Sim, é muito pouco. Porque os caras pensaram num sistema que é tipo assim, o menor que três veio no meu restaurante e ele não quer dar os 17% de gorjeta do cara. Porque é simplesmente caro. A culpa é dele. O menor que três fica como um cuzão. Ele foi mal atendido. Entendeu? Tu vai lá, tu pega uma conta de 200 dólares, 20% pro garçom, pô. Aí vai ali, porra, 10% de 200, 10 conto, 20%, 40 pila, nisso, 40 pila que tu deixou ali. Aí sabe-se lá se esse dinheiro fica tudo pro garçom, se não fica. Divide com quem? Aí tu vai ver o restaurante e pega ainda. Porra, brincadeira, porra, vai tomar no cu. Ah, dividiu com o cara da cozinha, com não sei o quê, com o cara da limpeza. Quem quer, dá um jeito. Não, não dá um jeito. E o Rios, que acertou? Esse bagulho de quem quer dar um jeito é sempre de uma menina que mora na Vila Olímpia e não sei o quê. Vai, vou dar play só pra gente já se indignar na hora do almoço. Vai, ô loirinha, fala. Dá um jeito. Não tenho dinheiro, então trabalha. Ah, a gente mora muito longe. Não tenho dinheiro, então trabalha. Bom, toma, já... Mano, speedrun. Speedrun de falar merda. Quatro segundos. World Record. Foda-se. Conseguiu terminar. Três frases. Três. Caralho, parabéns. Não tem dinheiro, arranje. Não tem saúde, fique bem. Não consegue dinheiro, arrume. Se está sem uma casa, compre uma casa. Está triste? Basta ficar feliz. Caiu, levante. Está solteiro, arrume uma namorada. Ela vai chegar e vai falar quem quer dar um jeito. Está aí, mano, para mim, a cereja do bolo aqui agora. O que acabaria comigo seria se ela puxasse agora. Mano, meu anjo, tu não tem coragem de puxar aquela frase do... Cara, de quem que é, mano? Ai, meu Deus do céu. Um cara falar assim, se você... Mano, se você tivesse que correr 50 quilômetros porque sua mãe está na mira de uma arma, você não correria os 50 quilômetros mesmo sem preparo? Quem quer, dá um jeito de conseguir. Se ele quer sair com você, ele vai dar um jeito. Ah, não, a rotina dele é corrida. Ele vai arrumar um tempo. Ele vai. Sabe por quê? Porque ele arruma tempo para jogar. Porque ele arruma tempo para sair com os amigos. Ele arruma tempo para ficar no TikTok. Ele vai arrumar um tempo. Ah, não, eu sou super ocupada. É porque eu não tenho tempo. É porque você não quer. Vamos ser sinceros? Ai, nossa, mas é porque você não conhece minha rotina. Desviou, né, o assunto. Desviou o assunto de... Né? Desviou o assunto. Começou... Eu acho que os primeiros 4 segundos eram bait para gerar revolta. Eu acho que ela pegou a gente aí, guys. Guys, se pá... Se pá que eu acho que era exatamente o intuito. Ela, na verdade, é uma gênia. Ela falou uma merda muito grande nos primeiros 4 segundos. Aí tu fica até o final para poder xingar ela. Nos comentários. Aí ela desvia completamente o assunto. Minha filha, quando a gente quer, a gente dá um jeito de conseguir. Sabe por quê? É muito fácil dar desculpa para não querer. Quando você realmente não quer, filha, você encontra mil e uma desculpas para não querer. Ah, hoje eu tive que levar o meu peixe no veterinário. Ah, hoje a minha mãe pediu para eu ajudar ela a fazer tal coisa. Ah, não, porque hoje eu fui ajudar meu pai a lutar jiu-jitsu. A gente dá uma desculpa. A gente sempre tem uma desculpa na manga. Então, filha, se você tem, adivinha? Ele também vai ter. Agora, quem quer, vai dar um jeito. Ah, mas hoje ele realmente não pode. Ok. Ele já falou para te ver depois? Ah, e hoje eu não posso. Mas e amanhã? Essa semana eu não consigo. Mas e semana que vem? Nossa, esse sábado para mim é impossível. Mas domingo eu posso. Quem quer, vai dar um jeito. Ai, nossa, não. Mas ele deve estar muito ocupado. Você acha que ele está 24 horas por dia ocupado que não pode te mandar uma mensagem? Você acha que ele passou o dia inteiro sem mexer no celular? Racionalmente. Ele passou o dia inteiro. É isso mesmo. Cara. O cara que é surdo. Tá ligado? Hoje em dia. Ele é um cara que deu azar ou sorte? Cara, sei lá, hein, mano. Sério mesmo. Às vezes é uma bênção, né? Dependendo. O cara não poder scrollar o TikTok e ficar ouvindo. Azar, né? Tem aparelho. Caralho, imagina o cara estar assim, com o aparelhinho dele. Ouvindo o vídeo, ele fala, não, chega. Foda-se. Eu desisto. Ah, tomar no cu. Eu cansei. Que acertou uma bolada na cabeça da menina e foi dar a camisa pra ela. Bateu na cabeça ali? Bateu na cabeça? Matou a... Reflexo de uma mosca morta. Bateu na cabeça, menina? Chama os paramétricos. Se fosse um do Roberto Carlos, tinha ido dessa pra melhor. Se fosse... Mano. Caraca, mano. Tá mosquendo. Tá mosquendo. Pô, mano. Não é moral, nem. Boa,lection. Tomou uma bolada. Toma a camisa. Tô. Aêêêêê. é uma camisa suada para mim ainda a minha fica eu fingia desmaio ele vinha me socorrer eu acordava e o rios que acertou uma bolada na cabeça da menina e foi dar a primeira vista moleque desempregado foda-se eu nunca entendia porque sentia tanto sono cedo na sexta e no sábado do cslp meu ex-namorado me dopava para dormir e saia para boate escondido chegava antes de eu acordar o que é isso que é isso mano essas mulheres arrumam os malucos que é brincadeira que plot twist é esse o caralho mano eu vou dizer que total cara quem fala que essa cara quem fala que essas parada é eu não duvido nada de homem essa é a real mano homem é bicho ruim cara homem é bicho ruim cara eu não duvido o cara astuto na traição ele mano eu não duvido tá ligado eu prefiro acreditar nessa história até ser provado o contrário porque eu não consigo duvidar o cara mano o cara que ele quer trair ele não pode simplesmente virar e falar meu anjo vamos terminar entendeu vamos terminar terminar não ele não pode não pode virar e falar vamos terminar ele pode comer todo mundo ele olhar e fala não calma aí né galera terminar não né mas existem três motivos para um homem sumir o que quer dizer enhanhando outra ranqueada cu c-sharp ah tá sei lá pensei que era um cu aqui né c-sharp é isso c-sharp é o sumo do java caralho só tem programador caralho programa legal galera o último dia 14 de abril e aí eu vou ver nada do irã se não vai o chat aqui já vai vir mano vai porque terrorismo contra antes terrorismo e que não sei o que e aí os formados em geopolítica que não sabe nem o que 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 é a capital de são paulo no chat aproveita e já enche as garrafas e aquarianas com toda certeza eu sou exatamente assim o desemprego ele faz coisas que é brincadeira por sério porque que não tem aqui a mina respondendo sou de virgem tá ligado porque eu também kkkkk é extremamente assim dá um ódio ai meu mano às vezes eu queria ser um cachorro para poder ficar mordendo meu braço não mano eu não quero namorar velho não quero tô focado nos meus objetivos entendeu tô focado em mim não quero namorar agora mas tem uma pessoa que se ela quiser eu quero mas é uma só eu não quero namorar agora não mano eu não quero namorar velho não quero lote twist a pessoa é a psicóloga e Jesus é classe E aí E aí E aí o que eu fiquei todo mundo tirando gracinha falando e do cara que eu fiquei no rock falando do pau do cara que eu fiquei no rolê pequeno e ele só sorriu não entendi não entendi eu acho que a gente vai viver a terceira guerra mundial só que o que eu acho que esses líderes homens acima dos 60 não entendem é que a minha geração e a geração abaixo da minha ou seja geração dos jovens não tem o menor interesse em começar uma guerra em ir para a guerra a gente pede aí food você acha mesmo que uma geração tão mimada que olha o celular tem milhões de possibilidades de pizza para pedir cara isso é uma parada que é real tá rapaziada papo reto começa uma guerra no teu país os cara tão tipo assim voos para países que não estão tendo guerra Google pesquisar compra uma passagem vai embora fala mano boa sorte Brasil com vocês patriotas vamos junto e qualquer coisa aguardo em 72 horas e fui porra é brincadeira porra tá achando que eu tô com tempo para ficar indo para a guerra não consigo pagar minhas contas nem focando aqui tu acha que porra se eu tiver atirando em 32 argentina avulso lá que estão tentando invadir meu país eu vou porra caminhas uma hora de munição que eu tenho para essa guerra toda porra durou menos que três solo kiwi começa a guerra o cara dá uma kiwi tucu ele não achou jogo acabou a guerra tá de sacanagem não sério mesmo é brincadeira o Brasil que entrou em guerra não eu exatamente irmão eu moro aqui eu não conheço ninguém ah mas o teu presidente irmão resolve lá com ele fui eu que declarei guerra tem meu nome aí mostra o documento o que tem a ver não cada um cada qual resolve lá com os caras porque que você decidiu ligar para a polícia o único arroz que tinha minha mãe fez na hora de tarde e meio de esses vídeos aqui não tem como sério meu mano bate uma uma bad instantânea por sério mesmo é uma parada que tipo não tô a fim de ficar mal hoje tá ligado se você fosse me pôr, você me dando shots de bala ou você fazendo missionário? nem mesmo que como é caralho não deu nem tempo de eu esquimpar o vídeo rapaz como é que que é isso minha filha eita calma lá pô a velha é o Thanos? o que é isso dona Lúcia? sabe qual que é a diferença da mosca pra abelha? hum é que a mosca só vive na merda e a abelha fabrica o mel e você? só quer mamão? só quer mel? acha que é fácil fabricar papel? só quer presente? só quer noel? acha que é fácil fabricar o mel? você acredita em papai noel? vai na luta se quiser troféu não fica olhando pra cima porque além de lindo só cai água do céu sabe qual que é a diferença? caralho o charles do bronx em seu dia mais fraco jogo do mercado se você entrar e jogar só 10 minutos e sai você consegue viver sua vida tranquilamente irmão a tainá foi no supermercado no sábado que ela se smoke queria comer uma parada né? parei o carro o estacionamento não era permitido e falei amor então vai lá que eu vou ficar dentro do carro era pra ela comprar uma carne e uma batata frita a tainá demorou uns 26 minutos dentro daquele mercado eu já comecei a ficar inquieto né? cadê a tainá mano? era só uma carne e uma batata por fim o cara saiu eu parei o carro na vaga e falei assim vou lá salvar minha gata agora ela deve estar em perigo a tainá ta desse jeito aqui irmão olha aqui velho ela ta assim ó nas prateleiras eu falei assim meu amor você ta bem? amor? amor? o que que foi? olha ela olha só olha como é que é a organização que eles fazem aqui no mercado mas o reestoque deles aqui deve ser muito difícil porque se o azeite ta aqui eu falei assim minha gata o que que você ta falando? o que que você ta falando? no jogo a gente coloca eu falei assim não tem condição um negócio desse não meu irmão a gente ta cheio de fome tu ta dentro do mercado vendo como que é a prateleira do mercado pra você colocar no seu supermercado pô tirando foto ela tirando foto da prateleira pra saber como não é possível não é possível mas isso é possível demais mano isso é a cara de uma mulher cara porque que isso é tão mulher mano? mano é muito a cara de uma mulher isso cara é muito possível moleque ela ta vivendo o game que tryhard fudida cara mano que tryhard fudida isso cara mano é brincadeira mano que ela vai colocar no mercado desse cara isso aqui é estudar o meta pô ela ta querendo lançar o meta do supermercado cara eu queria jogar o jogo do mercado que eu literalmente fiz faculdade disso mas tenho certeza que eu vou viciar cara eu não consigo véi ah não 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 calma ai pô calma ai ah ah tu não toma uma bebedinha não faz um bagulho de vez em quando não tu trai tua esposa de vez em quando cara já joga um bagulho tipo assim mesma coisa caralho tomou um ginzinho não de vez em quando quando tu ta de boa assim tu sai e come outra pô é muito papo de coach a mesma coisa caralho calma ai pô calma ai calma ai calma ai equilíbrio irmão rapaziada tudo na vida não escutem papo de coach mas eu vou colocar uma frase na cabeça de vocês aqui agora que eu quero que vocês ó presta atenção tá presta atenção abdicar pra construir equilíbrio pra manter leve isso pra tudo tá quer chegar em algum lugar você vai passar por um período que você vai ter que deixar de sair toda sexta sábado domingo segunda feira tá depois que você conquistou saia na sua sexta no seu sábado quer beber na terça feira beleza mas faça seu trampo entendeu ah e é tola mas não sei o que dia do lixo duas vezes na semana irmão tu tá parecendo um cachalote que dia do lixo tu tá vivendo os anos do lixo faz tempo irmão não tem dia do lixo tu tá parecendo um saco de lixo pelo amor de deus se cuide vai morrer abdica faça dieta como a direita durma beba água aí depois que você tiver secado feito tiver olhar e falar não agora eu tô satisfeito aí você vai lá e coloca o equilíbrio na sua vida entendeu simples já pode gordofobia não pode né usando um exemplo irmão você se sentiu você se sentiu machucado mano pelo coach veja jovem carioca passa perrengue para comprar biscoito chega à conclusão que está cansada de ser pobre faz desabafo e vídeo viu gente que pobreza mano miserável eu vou comprar a paçoca dois reais a paçoca aí eu tinha um real e mãe calma aí quem é o mid deles os caras manil grain isso é jungle mano é escarna em mídia anyway é um mili de qualquer forma ai 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 salva um real na conta um real na conta mano ai eu tive que pagar um real de moeda pra mulher e um real de fix só que eu vi esse biscoito e eu fiquei com muita vontade ai eu falei moça ele é mais de dois reais ai ela eu faço a dois pra você eu falei moça quanto que ele é ai ela é dois e cinquenta ai eu ai a mulher fez por dois reais e mesmo assim eu tive que dar um real em moeda e um real em pix caralho que 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 puta que pariu que pobreza miserável é essa repreende meu deus gente que pobreza mano cara eu não queria ser vocês mano na moral a vida é mano isso não é normal cara pior é que não é normal no chat da tweet né cara não é normal cara mas a conta da internet está em dia ah ah tá liso no final do mês e caralho a casa com água encanada e energia chegando olha esse cara sério mesmo é brincadeira pô bicho sem dinheiro pra pedir uma pizza e a energia e pagando conta de luz guys ahhh para né para né dog pô vai comer luz não né pô pô pô